Olá, criaturinhas e bem-vindos ao canal Divinas! Eu sou a Rá, e hoje eu tô aqui pra fazer a resenha de quadrinho pra vocês! Mais especificamente de um dos últimos livros que eu li em 2018, que foi o Ousadas, volume 1. Esse daqui, ó. Publicado ano passado pela editora Neymo. Esse livro é Penelope Baguer. Eu espero que está pronunciando certo, mas tenho quase certeza que estou pronunciando errado, porque entendo bolhufas de francês. E é o quadrinho feito pra crianças. O público, óbvio, deve ser crianças de mais de 7, 8 anos, assim. Esse livro traz histórias em quadrinhos de mulheres fascinantes, que mulheres à frente do seu tempo, mulheres que mudaram suas cidades, que mudaram seus países. E algumas, assim, que simplesmente impuseram suas vontades numa época que isso não era permitido. São mulheres incríveis. Em vários períodos da história tem mulheres contemporâneas, tem mulheres da Grécia da Roma Antiga, tem mulheres da era feudal chinesa. São muitas histórias incríveis e o legal dessas histórias é que não são aquelas histórias que a gente já conhece, que a gente já... todo mundo já ouviu. Tipo, Marie Curie, que foi uma mulher incrível, foi uma mulher arretada. Acho que todo mundo já conhece a história de Marie Curie. Aqui são histórias de mulheres que, tipo, a gente nunca ouviu falar. Hoje a gente já ouviu falar, mas não conhecia a história realmente delas. Eu mesma, tipo, a maioria dessas mulheres eu nunca tinha ouvido falar. E tem até atriz de Hollywood aqui, nessa lista. Que é a Margaret Hamilton. Que eu não sabia o nome dela, não conhecia a história dela, mas eu já assisti o filme mais famoso dela. O Mágico de hoje. Ela era a bruxa amada Oeste. E, pessoalmente, interessante, esses quadrinhos são muito bonitos. É uma leitura super rápida, tipo, uma hora e meia eu tinha terminado ele, mas ele é muito legal. É um presente incrível pra crianças. Na verdade, eu devia ter gravado esse vídeo antes de Natal, né? Mas a organização é uma coisa que me falta, você sabe muito bem disso. Mas é um quadrinho muito fofo, muito legal. Eu tô louca pra que a Nemo lance os outros volumes dessa série, porque tem mais três volumes na série. Mais dois ousadas e um outro que tem outro nome, mas entra na mesma série. Esses quadrinhos originalmente foram publicados no blog da Penélope, no... O Coulottes. Eu acho que estou pronunciando errado. Que é hospedado no Le Monde, France. Mas são histórias muito incríveis de... Mulheres asiáticas, mulheres negras, mulheres latinas, mulheres europeias. Tem todo tipo de mulher. Tem mulher hétero, tem mulher LGBT, que... Tipo... Sério, muito incrível. Histórias que eu não conhecia, histórias de mulheres que, tipo... Foram maravilhosas, à frente do seu tempo. E, gente, eu fiquei muito apaixonada por esse livrinho. Eu achei muito fofo. Tipo, se eu pudesse, eu dava pra todas as meninas que eu conheço. Tá certo? Uma cópia desse livro, porque ele é muito, muito fofo. A Nemo arrasou com esse lançamento. Desse tipo de livro, assim, de história em quadrinhos. Histórias de mulheres fantásticas, tá? Mulheres que mudaram o mundo. Esse foi um dos mais legais que eu vi até agora. E, assim, estou apaixonada. Muito fofo. Ousadas. Sério, tem histórias aqui que eu fiquei muito apaixonada. E que, tipo, corri atrás pra conhecer mais sobre essas mulheres. Que eu nunca tinha muito o que falar. Mesmo elas sendo famosíssimas em outros lugares do mundo. Como é o caso da Tove Johansson. Não, Tove Johansson. Que é uma quadrinista finlandesa que criou os... Como é o nome dos bichinhos dela? Uma família de trozos. Os munis. Que são esses trozos aqui que são super famosos na Europa. E a Nemo também lançou eles aqui no Brasil, inclusive. São bem fofinhas. Eu não conhecia a história dela. E a história dela é super legal. Também. A Josephine Barker. Gente, que história incrível dessa mulher. Ela desafiou preconceito. Ela ganhou a Europa. Ela foi amiguinha de rainha. Pessoa incrível. Uma mulher incrível que, tipo, até lutou na guerra como espiã. É maravilhosa demais ela. E as ilustrações, gente. São muito fofinhas, muito lindas. É aquele traço meio típico francês. Que quem acompanha os livros de Lançamento de Nemo já tá meio acostumado. Mas, tipo, tem muita história legal. Muita história incrível. Assim, histórias que valeriam super filmes. E personagens que eu nunca tinha ouvido falar. Pessoas que eu nunca tinha ouvido falar. Tem de uma rainha africana aqui, gente. Que ela é muito maravilhosa. Deixa eu assar ela aqui, tá? Porque não tem sumário. Vamos com carma. Minzinga, a rainha do Mondo e da Matamba. A história dela é incrível. Mulher arretada danada. E que não dá por ser. Não fiquei apaixonada. Tem uma imperatriz chinesa também. Maravilhosa. Azul Zaytan. E, tipo, histórias incríveis de mulheres maravilhosas. Que eu nunca tinha ouvido falar. E agora sim, sou fã de carteirinha de todas elas. E muito legal, muito divertido. Com uma linguagem super fácil. Super acessível para as crianças. E para adultos também, né? Obviamente. E falando, assim, de temas sérios. Como preconceito, racismo, homofobia, transfobia. Tudo isso, assim, para a contextual dessas mulheres incríveis. E mostrando que elas não eram, assim, perfeitas. Não eram todas boazinhas. Algumas eram ruins que só com os inimigos. Que nem a Uzeitan. A Nzinga e a U. Elas, tipo, eram mulheres arretadas, assim. Tipo, estudo Maria Bonita, sabe? Que não deixava passar nada em branco. E eu adorei. Já quero os próximos volumes da coleção. Porque é muito, muito fofo, gente. Sério. Se você tem alguma menina, alguma adolescente na sua família. Compre esse livro para elas. Que elas vão amar. É isso, né? Já se embabei demais no livro. Mas que eu amei muito. Amei demais. Eu quero saber de vocês. Se vocês já leram esse livro. Já ouviram falar. O que é que vocês acharam. Conta aqui nos comentários. Tá certo? E se você gostou desse vídeo. Dá aquele likezinho básico. Para ajudar aqui o canal da colega. Tá certo? E se vocês puderem divulgar esse vídeo. Nas redes sociais de vocês. No Twitter. No Facebook. No Instagram. Agradeço demais. Porque ajuda muito o canal. Vocês não tem noção. E se você ainda não é inscrita. Ou inscrito aqui no canal. Se inscreve aí. Tá certo? Para não perder os próximos vídeos. Porque tem muita coisa boa vindo. Porque vão ser três vídeos por semana. Toda semana. Agora é esse canalzinho. Esse ano. Também não esquece de me seguir no Twitter e no Instagram. Para ficar por dentro dos bastidores do canal. Tá certo? E é isso. Eu fico por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!